Entramos no jogo algo receosos, respeitando o adversário como era o nosso objetivo, mas em determinados momentos a não conseguir fazermos bem aquilo que somos capazes. Isso provocou alguma intranquilidade, algum pequeno nervosismo na equipa, não nos permitiu ter bola e concedemos aquilo que é o ponto mais forte do Atlético. O nosso meio campo defensivo, onde em espaços deixamos o Atlético jogar e nos foi retirando alguma da confiança que nós tínhamos para as nossas saídas. Uma outra situação que poderíamos ter criado alguma dificuldade do Atlético e não o conseguimos e por isso mesmo o intervalo até acaba por ser um prémio para nós. Entramos na segunda parte com um lance de bola parada, sofremos um golo, começa a equipa a reagir um pouco àquilo que é a desvantagem e procurar desinibir-se um pouco dessas amarras que estavam um pouco da primeira parte, mas sofremos o segundo golo com um grande golo e obrigatoriamente levou-nos a procurar o jogo. Forçamos um pouco, fizemos duas substituições para arriscar um pouco mais, para chegar um pouco mais à frente. Acabamos por o conseguir, nem sempre da melhor maneira, mas com grande vontade e determinação. E acabamos no final à procura daquilo que seria um prémio, mas sabendo que o resultado, no meio disto tudo, pelo que aconteceu durante o jogo, acaba por ser um resultado que não era aquilo que nós procurávamos, mas que nos deixa confiantes de que, se acreditarmos que somos capazes, podemos fazê-lo mais vezes. Desculpe, estudo, 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 no entusiasmo. Na primeira parte, saímos ao campo recelosos, com respeito do equipe contrário, não jogámos no momento exatamente como queríamos, e concedemos o nosso meio campo dando a oportunidade ao Atlético de fazer o que sabe fazer melhor, nos foi restando algo de confiança. Na segunda parte, comezamos com um gol, temos reaccionado, quitando parte do recelo que tínhamos na primeira parte, mas o segundo gol nos fez forzar, com dois cambios, forzar o jogo, e conseguimos, no final, marcar, aunque não conseguimos o resultado que queríamos, não foi um jogo do todo malo. Boa noite, hoje não estava a jogar Falcão, mas sim o deu Costa, parece que foi difícil pará-lo, acha que foi assim, e também se disse que saíram com receio, porquê? Começando pela segunda pergunta, o receio que é normal, uma equipa que não tem a experiência do Atlético em competições europeias, e que naturalmente está à procura de confiança naquilo que é a entrada no jogo. Não nos aconteceu da melhor maneira, a equipa começou a ficar menos confiante, a tentar não fazer aquilo que é habitual, e por isso mesmo vai concedendo espaços a um adversário que tem qualidade. A questão do Diego Costa, acho que é mais abrangente do que isso, porque não conseguimos foi impedir que os servidores do Diego Costa conseguissem fazer isso. Acho que aí foi de facto o nosso problema. O Diego Costa tem qualidade, nós sabemos disso, tal como o restante plantel do Atlético, e não estar o Falcão e estar o Diego Costa, não invalida que o ataque do Atlético não tenha qualidade pelos jogadores que apresentou, e por isso ficou aqui demonstrado também hoje. Vou começar contestando a segunda pergunta. O recelo é normal em um equipe que não tem toda a experiência que tem o Atlético de Madrid, e que busca confiança. O equipe foi perdendo a confiança, e não jogando como solemos jogar, deixando jogar ao Atlético. Em relação com o Diego Costa, realmente o que conseguimos fazer foi que lhe dieran, o balão. Em qualquer caso, que não este Falcão e que este Diego Costa, não invalida, e todos os jogadores que participaram, como temos visto, têm muito boa qualidade. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri